Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas e um programa pra gente falar de um material assim, totalmente imperdível e que você tem que dar uma chance pra isso aqui. E antes que você fale pra mim, barba, poxa, eu até me interessei e tal, mas... Cara, esse material não tá fácil de encontrar, esse material tá esgotado. Aí é que vem o ponto. Dependendo do momento que você estiver vendo esse vídeo, ele já vai estar em pré-venda ou até mesmo disponível em estoque, porque a Editora Mythos está relançando em breve, tá? Já saíram as primeiras pistas do relançamento de Juiz Dread América. Uma das melhores fases do personagem, uma das melhores sagas, uma das melhores histórias que a gente tem do grande juizão. Juiz Dread América, que eu tenho a versão antiga da Editora Mythos no formato capa dura e está voltando na nova empreitada de revitalização do personagem que a Editora Mythos está fazendo no formato capa cartão das edições Essential ou Essenciais, tá? Que são edições em formato magazine, tá? É um formato até um pouco maior do que a minha, eu acho. Isso, ó. É um pouco maior do que a minha. É um formato magazine em capa cartão com papel coucher, todas as páginas coloridas, ok? Trazendo aqui uma historinha clássica fechada. A proposta dessa coleção Essential é justamente trazer esses grandes momentos do personagem nesse formato. Então, a Editora Mythos já está soltando, enquanto eu gravo esse vídeo, ela já está soltando lá no Instagram e no Facebook as primeiras pistas de que o Juizão está voltando em mais um lançamento totalmente imperdível, que é a América. Então, eu já trago para vocês, assim, uma prévia de por que vocês têm que ficar ligados. Já deveriam ter visto o review? Cara, se você não viu o review disso aqui ainda, dá uma olhada, tá? Juiz Dread, Guerra do Apocalipse, é o Juiz Dread raiz mesmo. Aquele caos total que acontece em Megacity 1. Tudo que a gente gosta dos quadrinhos do Juiz Dread, para quem conhece. Muita ação, ficção científica, insanidade absurda, ironias, a crítica britânica junto com o humor britânico, enfim. É um material totalmente diferenciado e que vale muito a pena. Um outro material que saiu recentemente também do Juiz Dread pela Editora Mythos foi esse material aqui, que também tem review aqui no canal, tá? Eles estão saindo nesse formato, magazine, um atrás do outro, que é o Juiz Dread Trifecta. Um material mais recente, com nomes como, por exemplo, o Al Ewing, que está escrevendo o Hulk, o Imortal Hulk. É um material zaço. Só que esse daqui eu tenho uma pequena ressalva para novos leitores, que eu tenho um medo de que eles se decepcionem ou eles gostem demais desse material e depois, quando eles peguem outro, eles vejam que não é nada disso, tá? Não que o Dread não possa ser o que está aqui, mas eu acho que essa daqui é uma HQ com uma proposta muito diferente do que a gente vê normalmente nos materiais. Beleza? Então, tem essas opções. E vou mostrar uma outra opção que também tem review aqui no canal, só por questão de curiosidade, tá? Que é Juiz Dread por Brian Boland, que você ainda encontra esse material na Amazon. É uma edição também em formato magazine, mas é uma edição fininha, em preto e branco, embora seja com papel cochê, tá? Com a espetacular arte do Brian Boland, trazendo para a gente pequenos contos, pequenas histórias do Juiz Dread desenhadas pelo Brian. O normal das histórias do Dread é ser publicada nesse formato mesmo de pequenas histórias. Vamos lá. Galera, eu sei que para a galera que já conhece, já entende o funcionamento das histórias desse cara aqui, mas é bom a gente dar esse panorama para os novos leitores para eles entenderem como funciona. A revista 2000AD, criada em 1977, lá na Inglaterra, ela tem a proposta de ser uma revista semanal. E ela traz, como a própria Juiz Dread Magazine e outros títulos que a gente já teve aqui no Brasil, de revistas que traziam várias pequenas partes de história, ela é uma revista semanal que traz 10, 5 páginas de cada uma das histórias ali toda semana. E essas histórias vão se completando ou não. Às vezes as histórias terminam com 5, 10 páginas e acabou. Elas são autocontidas dentro daquela edição daquela semana. Às vezes elas duram várias edições, tá? A revista 2000AD fez, porra, revelou 300 nomes maravilhosos para o mundo dos quadrinhos, tá? Os grandes britânicos já escreveram ou desenharam para a revista 2000AD. Aí você bota Lamour, Neil Gaiman, Grant Morrison, toda essa galera já passou por lá, tá? Geralmente muito antes de fazer alguma coisa para a Marvel e DC. Então, ali a gente tem sempre materiais muito diferenciados, porque toda a parte editorial tem uma liberdade muito maior para tudo do que eles encontram depois do mercado norte-americano. Então, são sempre materiais bem legais. E falando na própria 2000AD, aproveitando a deixa, nesse momento que eu estou gravando, está em pré-venda uma revista chamada 2000AD Especial, que vai vir nesse formato magazine, de capa cartão, que traz histórias fechadas que foram publicadas dentro da revista 2000AD, lá fora, mas que não são histórias do Dread. E aí, dentro desse mundo fantástico da revista 2000AD, a gente tem várias histórias de ficção científica, de terror, algumas até histórias de fantasia, como o Slane. E tem alguns outros personagens também que se passam nessas épocas fantasiosas de capa e espada e tudo mais, de espada e feitiçaria. Então, nós temos um material riquíssimo ali, que tem histórias em preto e branco, histórias coloridas, histórias dos mais diversos gêneros, que estão não só na 2000AD Especial. Tem um outro título à venda também, que é Heavy Metal Anthologia Vol. 1. São duas edições que estão em pré-venda, que você vai encontrar várias histórias ali. E o legal da 2000AD é que, mesmo que algumas histórias, alguns desses personagens, alguns desses títulos tenham alguma cronologia, dificilmente você precisa estar acompanhando, você precisa ser um grande conhecedor daquilo para poder pegar um encadernado desses. Aqui dentro, todas as histórias, provavelmente você vai conseguir ler de boa e vai ficar cada vez mais curioso e mais interessado por aqueles personagens. E é exatamente o que acontece com o Dread. O Dread tem uma cronologia fantástica, tem uma história espetacular que é trabalhada de maneira totalmente única. Olha o que eu vou te falar, cara. Juiz Dread, para te atiçar mesmo, Juiz Dread tem um estilo de publicação cronológica único no mundo. Não existe ninguém igual ao Dread. Porque o Dread é que é publicado nessas historinhas curtas, tá? Às vezes essas histórias, como falei para vocês, elas duram só aquela edição mesmo, cinco páginas da 2000AD ou dez páginas. Nos anos 90, chegou a ganhar uma revista, Juiz Dread Magazine. Além da 2000AD, passou a ter também a Juiz Dread Magazine. E aí os títulos do Dread e do universo do Dread são publicados lá, mas nesse mesmo formato. Tem edição que às vezes é uma historinha aqui, às vezes essa história vai durar três, cinco, dez, quinze edições. E aí vai se tornar um grande arco de histórias. Isso vai depender. Mas dentro de toda essa cronologia, com alguma referência a um mega evento que aconteceu vinte anos atrás, ou alguma coisa que aconteceu recentemente, algum personagem em volta e tudo mais, cara, tudo é muito fácil de entender, tudo é muito tranquilo, porque não tem essa necessidade de se prender nessas amarras todas. Tudo funciona muito bem. Ok? Então, é um universo bem coiso e bem tranquilo para novos leitores. E esses encadernados, eles funcionam justamente trazendo ou um arco desses grandes, uma grande saga compilada, ou como essa daqui que eu te mostrei, várias pequenas histórias que, às vezes, não tem ligação nenhuma uma com a outra. São só historinhas curtas, que funcionam muito bem. Então, tem todas essas possibilidades. Mas quando eu disse para vocês que a cronologia do Dread é totalmente única, ela é única pelo seguinte. A história começou a ser escrita em 1977. E a ideia é que ela se passasse em 2099. 122 anos no futuro. E a partir daquele momento, John Wagner e... Brigante John Wagner, o... Pat Mills, que é um dos criadores da revista 2000AD, e toda a galera ali por trás daquilo, eles criaram um sistema de cronologia que funcionam da seguinte forma. Os anos passam aqui e passam para o Juiz Dread. O Juiz Dread, cara, atualmente a revista dele está exatamente em 122 anos do nosso futuro. Então, se começou em 1977 e lá era 2099, atualmente, que nós estamos em 2021, lá está em 2143. Totalmente fantástico. aí você vai me falar, pô, Barba, mas... É o mesmo personagem? Não. Então rolou que nem, né, Batman aqui, que dão aquela rejuvenescida nele, ou então o... o Rob assume o lugar. Já o Juiz Dread é só uma alcunha, né, é um título? Não, cara. O Juizão está lá até agora. Ele tem mais 70 anos e ele está lá até agora sendo o Juiz lá da Pará. É isso mesmo. Ele continua em atividade até agora. Ele já tem mais 40... Ele tem mais 50 anos de serviço já, porque quando a revista começou a ser publicada, ele já era Juiz, ele já era fodão e ele continua lá até hoje. Totalmente fantástico, totalmente espetacular. Por isso que eu disse, não tem nada igual. Cara, essa revista está seguindo ali já há 44 anos ali e está lá. A cronologia é essa de 44 anos. E o fantástico é que, mesmo tendo isso tudo, não te atrapalha em nada. Você pode pegar qualquer edição de qualquer momento desses que a Mito publica e tu vai ler, e tu vai entender e vai se divertir. É tranquilo, é suave. Ok? Porra, já começou a interessar. Já? Ah, com certeza. Mas eu vou te fazer ficar mais interessado ainda. Porque é o seguinte, eu sempre faço as analogias de filmes com os quadrinhos para te dar uma ideia do que você vai encontrar aqui. E eu ainda não tinha conseguido achar o ponto exato da analogia que eu ia te dar para o Dread. Você assistiu os outros reviews, eu posso fazer analogia com alguma coisa, mas eu nunca consegui encontrar o ponto exato. E essa semana eu encontrei exatamente o ponto que é o Dread no cinema, cara, para você entender completamente o que você vai encontrar aqui. Obviamente que não é literal, tá? Mas é um caminho bem claro do que você vai encontrar aqui. Fisicamente, a cidade, tá? A Mega City 1, que é onde se passa a história, ela vai remeter um pouco, talvez, para a gente se situar um pouco, talvez uma cidade do Blade Runner, do Ghost in the Shell, talvez, tá jogando por alto assim. Mas, cara, Juiz Dread é Robocop. Robocop bebeu demais da The Dread Magazine. Mas, cara, Robocop é Juiz Dread, E2000AD, total, mas total assim, absurdamente copiado. Porra, e só agora que eu tive esse insight? E existem provas disso, tá? Eu não estou falando isso aleatoriamente, não. Existem provas disso. A verdade é que, quando a gente está falando do quadrinho de Juiz Dread, a gente está falando de britânicos, escrevendo um quadrinho que se passa na América, numa América pós uma devastação mundial de guerra nuclear, tá? O mundo foi totalmente devastado e existem grandes cidades que sobreviveram ali e se mantêm agora totalmente isoladas do resto. O resto é tudo grandes desertos radioativos. Então, o Megacete 1 é uma grande cidade da costa leste americana que pega lá de Nova York, de Washington, sei lá, mais ou menos de Nova York e vai descendo ali pela costa leste. É uma cidade de milhões de habitantes que vivem ali meio como a parada do Robocop mesmo, tá? Aí entra um pouco da parte estrutural de um Blade Runner, talvez, tá? Mas quando eu digo dos vilões, dos bandidos que tem na rua são aqueles bandidos do Robocop. É aquela galera que mata o Murphy, um cara com o moicano, outro com a roupa e tal, não sei, os caras meio esquisitos, meio punk, aquela coisa meio anos 80, é aquilo ali que você vai encontrar, tá? E Blade Runner também acaba sendo um excelente panorama. É que Robocop porra, bebeu demais, cara. Vou chegar no Robocop. Então, são, a história dos Júlios e Júlios são americanos te contando, são britânicos, te contando a visão deles desse mundo pós-apocaguipto como a América ficaria... E aí eles aproveitam isso pra eles fazerem todas as críticas sociais que eles quiserem, todas as críticas de tudo, do imperialismo, o que eles quiserem botar lá, eles vão botar com a visão, com a ótica de um europeu, com a ótica de um britânico em relação ao como funciona os Estados Unidos, como funciona a política, a polícia, como o funcionamento da América através de uma ficção científica cheia de ironia, cheia de humor negro ou humor britânico, podemos dizer assim também, um humor britânico e críticas e tudo mais, tá? Além da ficção científica e tudo isso que eles quiserem. Eu entendo o Robocop ali. Quando o Robocop foi criado e você tinha um roteiro aprovado e a galera pensando, porra, quem que a gente vai botar pra dirigir esse filme? Eles trouxeram um europeu pra dirigir. Sim, eles trouxeram um europeu porque a ideia deles foi justamente essa, cara, a gente precisa de alguém que tenha uma visão, a visão que os europeus tem da América é diferente de você botar um americano pra dirigir aquele tipo de filme. Então você pega um diretor europeu que vai dirigir o Robocop e ele traz toda a visão que ele tem e é um paralelo muito bom com essa questão da visão que os britânicos tem com relação àquilo. É um roteiro sobre uma cidade totalmente desolada pelo crime com a corrupção, com as grandes empresas tomando conta de tudo e um nível de corrupção absurdo, uma história bem violenta e a força policial ali é meio marginalizada, meio estranha e aí você tem aquele super policial que vai surgir. Cara, vamos pegar um britânico pra um europeu fazer isso. No caso era um holandês. Vamos pegar um europeu pra fazer isso. É que eu tô tentando lembrar o nome dele que eu esqueci completamente. Mas daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Porra, ele dirigiu um monte de coisa foda, cara. Eu esqueci agora o nome dele. Então vamos pegar um europeu pra dirigir isso. E essa visão tá lá e ela é extremamente baseada no Juiz Dredd. Nesse universo, no tipo de personagens que estão ali, na estrutura de como a cidade evoluiu nesse futuro e tudo mais. O que eu te falei é que existem provas disso. A primeira arte conceitual, a primeira tentativa de construir alguma coisa de uniforme do Robocop é uma cópia absurda e descarada do Juiz Dredd. Eu tô mostrando essa imagem pra vocês. essa imagem não é do Juiz Dredd. Essa imagem é a primeira tentativa de fazer a roupa do Robocop. Esse que você tá vendo é o primeiro protótipo do Robocop. Cara, é o Juiz Dredd, cara. Não é o Robocop. É, é. Então, é óbvio que a galera do design, a galera da arte do filme bebeu demais da fonte do Juiz Dredd. Mas isso é óbvio. Óbvio. E talvez esse visual não tenha sido descartado à toa. Talvez tenha sido descartado porque, cara, era uma cópia absurda e descarada. Não tinha como isso ir pra frente. Tá? Então, muito legal. E se você quiser saber mais sobre a produção do Robocop, assiste lá no Netflix. Filmes, filmes que, o nome original é Filmes que Amamos. Aqui é Filmes que Marcam Época. Acho péssimo o nome dessa tradução dessa série, mas é uma série espetacular pra quem gosta de bastidores de filme que a cada episódio, cada episódio tem 50 minutos, fala sobre os perrengues da produção de filmes. E de grandes filmes, um deles é o Robocop. E aí você vai assistir lá e vai ver um monte de coisa legal, curiosidade legal. Então voltamos ao Dredd. Então o Dredd, se passa 122 anos no futuro, tem uma cronologia que tá seguindo ano a ano ali. Então o material vai seguindo. Nesse mundo pós-apocalíptico, que tem uma cidade completamente, absurdamente cheia, tá? Com um nível de desemprego enorme, com grandes corporações tomando conta de muita coisa, com valores bem desvirtuados. E quem toma conta desse mundo em todos os sentidos, em todas as esferas, são os juízes. Os juízes são todos os poderes desse local. Eles são o governo, eles são quem cria as leis, eles são quem executa as leis, eles estão na rua executando de todas as formas possíveis, tá? Então o juiz-chefe, ele seria o presidente daquela cidade, tá? Já que nos Estados Unidos não existe mais, Megacity 1 é aquela cidade, o mais alto cargo de juiz é o cara que manda na cidade. E ali você vai tendo os postos menores que vão ramificando ali no controle da cidade. Então eles têm um controle total, um controle, obviamente, totalitário, fascista, etc, etc, que foi a intenção quando o John Wagner e a galera criou esse material, foi nitidamente com esse contexto, tá? Então isso já é o básico que você precisa saber pra história, ok? Até aí tá ok. E o juiz-dredge no meio disso tudo, ele é simplesmente o policial mais fodão de todos, ele é o juiz mais fodão de todos. Ele tem um caráter muito característico, tá? Ele é um cara incorruptível, ele é um cara que leva as leis ao máximo ali de rigor, ele é um cara que tá ali cumprindo a função dele da melhor maneira que ele puder. Ele praticamente não dorme, ele praticamente não vive, ele nem sequer tira o capacete ao uniforme basicamente de juiz, tanto que a gente nunca viu o juiz-dredge sem capacete, porque ele personifica completamente aquela figura do que são os juízes. Então ele chega ao extremo de, por exemplo, dentro de Megacity 1, se for, provavelmente é, você jogar lixo na rua é um crime, se por um acaso ele vir uma pessoa que tropeçou e deixou cair alguma coisa no chão, ele vai prender aquela pessoa, ele vai executar a pena para jogar lixo na rua, mesmo que a pessoa não tenha nem de... Não, cara, você jogou... Não, mas não era problema teu. O cara tacou, eu estou dando um exemplo porque eu já vi coisas talvez nesse nível dentro da revista. O cara jogou assim, porra, jogou uma bolinha de papel, quicou na lixeira e caiu do lado de fora. Tu tá preso, eu tava passando de moto aqui, eu vi, porra, é óbvio que tu tá preso. Não, mas eu joguei no guixo, você jogou no guixo, mas tu errou, tu acertou o chão, guixo no chão da rua, é prisão, é cadeia, tu tá preso. E é dessa forma que funciona, tá? Então a gente tem coisas completamente fantásticas dentro desse contexto. E aí, finalmente, depois de 20 minutos do programa, a gente chega em Juiz de Trés de América, que eleva isso a um outro nível, tá? Cara, que material fantástico que é isso aqui, que material poderoso e como é bom ver essa cronologia sendo trabalhada. e a possibilidade, já que esse personagem se perpetua, né, já que a cronologia dele é em tempo real, a gente tem aqui algo totalmente único, único na história dos quadrinhos, uma coisa completamente fantástica, porque existe essa passagem de tempo real. E aqui, talvez, seja a amostra de que Juiz de Trés tem a cronologia mais fantástica dos quadrinhos de todos os tempos, tá? Porque o tempo passa de verdade. e o John Wagner consegue fazer algo no mínimo brigante, tá? Você pode terminar a leitura e dizer, pô, Barba, você disse que era brigante. Cara, é brigante pelo fato dele usar o tempo a favor e o que ele constrói, como ele constrói é totalmente diferenciado. Você não vai encontrar isso em nenhum outro cara aqui. Você vai falar, não, Barba, mas eu vi no Homem-Aranha ou no Batman, vou dar aqui um exemplo, tá? Um exemplo que é cabível para o que está aqui. Você pega o Grant Morrison escrevendo o Batman nos anos 2000 e aí ele se aproveita da história lá atrás do... Qual é? É a morte do demônio? Ela está ali em algum lugar agora, eu não vou lembrar, tá? Eu acho que é o filho do demônio em que o Bruce Wayne e o Batman acabam se envolvendo com a Ataguerra ao Ghoul, quase vai lá liderar o clã dos assassinos e tudo mais e ela termina ali meio grávida não sei o que vai ter filho do Batman ou não vai e acaba que não tem. É um... Simplesmente uma ótima edição que tem review aqui no canal é uma edição fechada uma graphic novel dos anos 80 que ficou lá e acabou. E o Grant Morrison lembra daquilo e fala porra, apareceu o Damon que é um filho do Batman concebido naquela... chutou alguma coisa assim inventou porque... porque inventou, tá? Aqui não. Aqui você pega passagens de tempo real. Aqui você tem histórias que se passam em anos diferentes e que aproveitam esse passar dos anos pra contar essas histórias. Passaram tantos anos aqui vou escrever isso. Algo similar ao que a gente espera até hoje e acho que não vai sair mais que seria o Kill Bill 3, por exemplo. Que quando a gente tem a garotinha que... que sobrevive no fim do primeiro filme após a luta da Bellatrix lá com uma das antigas parceiras delas e a criança tá lá chorando e tudo mais e ela fala você vem me... vou tá te esperando pra você se vingar quando você tiver mais velga. E o Tarantino disse que 15 anos depois ia filmar aquilo quando a garota tivesse adulto e tudo mais pra ter e até agora não teve. Algo nesse estilo, tá? Então essa passagem de tempo é muito legal. E ele se aproveita disso pra contar uma história bem poderosa que mesmo já tendo 20 anos de sua publicação é extremamente atual, tá? Totalmente pertinente pra tudo que a gente vive hoje todas as discussões todo o cenário mundial e obviamente principalmente o cenário americano que é o que eles gostam de criticar de pontuar de observar de longe de falar ah, você... tudo que os britânicos gostam tanto de fazer com a revista o John Wagner faz de maneira totalmente espetacular. Ele é o criador e ele escreveu boa parte das grandes sagas do personagem dos grandes materiais e aqui a gente tem três roteiros dele porque sim Juiz de Red América que embora seja uma história é que a gente tem na verdade uma saga dividida com o passar de anos que vale muito a pena que você dê uma chance. A gente inicia com Juiz de Red América publicada obviamente de maneira seriada dentro ali da revistinha que eu te falei, tá? Como ela sai na 2000 AD de maneira separadinha ela saiu na revista não, ela já saiu na Dread Magazine olha só ela já saiu na Dread Magazine justamente na Dread Magazine 1 até a Dread Magazine número 7 então ela dá início a Dread Magazine em 1991 começando essa publicação ela já começa com uma arte completamente fantástica as splash pages dessa edição são incríveis poderosas tem algumas extremamente poderosas é daqui a primeira página da revista tá? e vai contar pra gente uma história que embora talvez seja uma das melhores histórias do Juiz de Red ele aparece pouquíssimo ou quase nada dentro da revista porque ele não é o personagem principal o personagem principal é um narrador que vai ser o que está vivendo realmente a história e ele vai mostrar o ponto de vista dele de um cidadão comum do que é viver em Mega City 1 o que é viver nessa cidade controlada pelos juízes com mão de ferro ali e que aparentemente não existe uma outra alternativa sem ser aquela e a gente acompanha desde a infância desse cara até determinado ponto obviamente eu não vou contar muito porque eu não quero dar nenhum spoiler pra vocês mas a gente acompanha um longo período da vida desse cara e é a ótica dele os eventos que acontecem com ele e como isso repercute na vida dele e não com o dread de foco principal aí fica um grande adendo tá? dentro da revista com o desenrolar dela principalmente o último capítulo você vai ter um pouco mais do que é o normal de uma revista do juiz dread eu sempre pontuo isso porque ele é sim o grande protagonista das suas revistas e a maioria das revistas e das grandes histórias é que tá ali na linha de frente é que tá ali em todas as páginas é que tá tomando todas as ações aqui principalmente nessa primeira história é ele aparece muito pouco é porque essa edição é um ponto de vista de alguém em relação ao dread e ao sistema tá? e eu gosto de pontuar isso porque você vai ler esse material e esse material é fantástico é espetacular mas depois se você curtir o pacacete e pegar uma outra edição do dread e não vir aquele mesmo desenrolar de história não acho nada estranho com relação a isso tá? porque é um material diferenciado é a mesma coisa cara que eu falar pra vocês é a gente usar como exemplo pro o bat o cavaleiro das trevas ele não é um exemplo pra histórias gerais do bat ele é uma coisa totalmente a parte ele é um negócio assim de outro mundo é uma história totalmente a parte não dá pra usar o cavaleiro das trevas como um norte pra você indicar lê cavaleiro das trevas se tu gostar tu começa a ler a revista do bat não, não é por aí você vai indicar o cavaleiro das trevas porque é uma obra-prima porque é genial porque é muito bom mas as revistas do bat você não vai encontrar o que você encontra em cavaleiro das trevas e esse é o ponto é uma história muito boa uma história fantástica uma história sensacional com uma arte estupenda você vai encontrar outras grandes histórias outras grandes artes mas não é a tônica principal das revistas do Dread essa daqui tem umas características a parte ok? então a gente tem na segunda página que eu não vou mostrar muitas mas eu vou mostrar a segunda a gente tem uma ideia aqui ó falei pra vocês tá a estátua da liberdade e tem atrás uma estátua dos juízes pra você ter uma ideia do simbolismo disso cara quem manda são os juízes liberdade não existe mais liberdade é o que nós trazemos pra vocês é o que nós te damos nós garantimos a liberdade então olha o poder aqui dessa estátua gigante aqui a gente tem o juizão aqui e mandando a frase que é porra sensacional a justiça tem um preço e o preço é a liberdade e acabou com isso aqui ele define muito bem o que é a revista dos juízes é justiça é justiça a qualquer custo é é dar o que eles entendem de justiça independente do que tenha que acontecer é justiça e na mão do dread isso é mais verdade do que nunca tá então a revista começa com isso a justiça tem um preço e o preço é a liberdade e isso é fantástico essa splash page aqui é incrível e a gente tem outras poderosíssimas nessa história que a gente acompanha o ponto de vista de alguém a gente acompanha um rapaz apaixonado por uma colega desde a infância e que eles vão seguir rumos opostos na vida o rapaz vai começar a ter uma vida extremamente bem sucedida ele vai vai se tornar uma pessoa pública e sem spoilers mas pra te nortear a respeito que você vai encontrar aqui no material e nós vamos encontrar na verdade a América sim a América é o nome dessa personagem é o nome dessa paixão desse cara e aí é que tá o grande graça da história esse América que a gente acha que é simplesmente relacionado à América mas ele vai fazer um ele usa essa personagem e esse nome pra justamente mostrar pra gente uma série de críticas que os britânicos querem fazer à América porra cara é poderoso demais isso tá então ela fica de imigrantes imigrantes que foram pra Megacity 1 buscando o American Way buscando liberdade buscando melhores condições e vão encontrar Megacity 1 cara vão encontrar Estados Unidos na pior personificação possível e a América vai seguir o seu rumo de vida a partir dali esses rumos que vão se afastando e se encontrando de vez em quando eu faço aqui mais uma analogia minha dos filmes faço uma analogia aqui com Forrest Gump que ele é o Forrest Gump ele tá ele tá narrando a história pra gente o tempo inteiro a história totalmente narrada por ele e ele tá o tempo inteiro atrás daquele amor ele sempre tenta e sempre bate na trave ele nunca consegue ficar e ele vai ficar nessa passando a vida dele e todos os problemas que vão rolar tentando encontrar essa mulher e ficar com essa mulher e ela vai seguir o rumo dela e Forrest Gump é genial porque embora esse material seja antes de ter saído Forrest Gump é muito paralelo tá o filme e esse quadrinho é muito paralelo com Forrest Gump obviamente que lá se vai pra uma fantasia num outro ponto e aqui é uma ficção científica e e a ideia aqui é criticar outras coisas tá então mas segue bastante e aí a gente vai ver justamente a América se envolvendo com a tentativa de tentar trazer democracia pra esse local pra esse local que tem um controle totalmente totalitário tá fascista e vamos tentar botar democracia aqui como que a gente consegue democracia e essas são discussões que vão entrar tá e e também é legal que além de tudo isso mostra também que a gente chega em extremos porque os dois lados vão pro extremismo o lado que tá ali né com punho de ferro tomando conta de alguma coisa e o outro que tá reivindicando uma mudança independente de quem esteja tomando conta e quem esteja reivindicando chega uma hora que que os dois começam a tomar atitudes exageradas não esse que tá tomando conta já toma suas atitudes mas o que quer reivindicar mudanças ele também vai por caminhos totalmente obscuros e que que não devem ser seguidos né ah mas eles se vaguem da justificação não já que a gente tá sempre a gente então tem que ser a gente tem que virar isso a qualquer preço e a parada acaba descambando pra sangue sempre uma HQ poderosíssima atualíssima fantástica espetacular com uma arte incrível material de primeira cara de primeira América é incrível e é uma história curta tá deve ter aqui umas 70 páginas esse material aqui quantas páginas tem essa edição deixa eu ver se tem aqui a numeração acho que tem é no final dessa edição aqui especificamente tem um roteiro de uma das edições mas essa revista aqui tem não tô achando aqui o número de páginas tá mas ela tem umas cento e poucas páginas reunindo essas três histórias a história América que traz esses fragmentos da Dredd de 1 a 7 então deve ter aqui na faixa de 70 páginas 70 páginas espetaculares com uma conclusão porrada uma história linda com uma arte espetacular porra material incrível cara incrível escrita em 1991 pelo próprio John Wagner desenhado pelo Colin McNeil com essas cores incríveis e só ela já vai a revista perfeito e aí ele volta cara quando 6 anos depois 6 anos depois de verdade a história se passa 6 anos depois e 6 anos depois mesmo porque ela tava escrita ali em 1990 embora tenha saído ali pra 91 90 pra 91 as capas inclusive que tem aqui dentro publicadas trazem na assinatura do McNeil 1990 tá então o material tava sendo publicado em 90 e em 1996 vem a continuação pelo próprio John Wagner e aí eu não posso entrar em detalhes do que vai entrar aqui tá mas essa continuação mostra pra gente uma outra faceta que tem muito presente dentro do do universo do Dread que são as bizarrices e as loucuras que ele gosta de brincar não só de ficção científica mas de exageros e coisas completamente absurdas e aqui ele pega uma pontuação que é fantástica ele faz algo digno de Garcianes cara tá Garcianes que porra faz aquelas coisas completamente loucas com Preacher e porra com Justiceiro e tudo mais essa edição aqui cara você vê que que os caras são da mesma escola entendeu o que eles tem tu gosta de de Martial Law tu gosta de Lobo porra John Wagner já escreveu Lobo você gosta ali do Martial Law você gosta dos materiais do Pat Mills você gosta você gosta do Garcianes se tu gosta de Garcianes cara tu tem que ler Juiz Dread tá porque tem muito dessas loucuras essa insanidade essa daqui cara isso aqui poderia ter sido escrito pelo Garcianes tá essa loucura toda que rola aqui poderia ter sido escrito por ele e essa segunda história que a gente tem aqui poderia ter sido escrito por ele também tá essa segunda história deixa eu ver o nomezinho dela que eu não lembro de cabeça o nome dessa segunda edição que sai em 96 é o Desvanecer da Luz eu não vou falar dela tá não vou entrar em detalhes porque tem spoilers que eu quero que você descubra sozinho tá tem grandes spoilers aqui mas é uma grande história é um material muito legal e aqui a bizarrice impera e é muito bom muito bom Garcianes porra mandando aqui cara não roteiro de John Wagner tá mas aí entra aqui as bizarrices dreads que não tem tanto na primeira primeira é uma crítica pesada só é uma história do cacete é uma grande graphic novel a primeira aqui já é um retorno à história não é tão poderosa obviamente não é tão bom quanto a América mas Desvanecer da Luz é muito interessante e incorpora novos personagens pra história ótimo material que continua seis anos depois e embora ele diga que muitas pessoas não gostam critiquem o material e tudo mais é uma história mais curtinha ainda assim eu acho que é muito muito legal só por curiosidade deixa eu te dar aqui também o número de edições ela saiu em dread magazine do 20 ao 25 mas foi dread magazine 3 aqui ainda tá gravando peraí que apareceu uma mensagem deixa eu continuar aqui que ainda dá pra terminar mais um pouquinho aqui tá já tô acabando a história e finalmente a gente vai pra cadete ah cadete é foda cara foi publicada cadete foi publicada 10 anos depois em 1996 e tem motivos pra ter esse disparate de tempo tá essa distância de tempo de uma pra outra tem um motivo cadete é muito boa conclui muito bem todo esse material pega evolução de personagens e nos apresenta uma conclusão desfecho definitivo pra história é lógico que as outras duas não são nem de perto tão brigantes quanto a primeira tá mas nem de perto mas ainda assim é um material totalmente diferenciado e que dentro desse conjunto do encadernado vira uma edição perfeita Juiz Dread América é um encadernado poderosíssimo e você tem que dar uma chance pode ser uma excelente primeira compra uma excelente porta de entrada e eu te garanto que você vai ficar apaixonado pelo universo do Dread depois de Ler América e aí tu vai começar a comprar esses outros também e aí tu vai comprar até Funko Pop que nem eu comprei porque é bom demais é uma leitura totalmente diferente cara é um material bom e garantidamente bom em todas as histórias são todas brigantes óbvio que não existem histórias legais as vezes é uma história só para ser um humor britânico as vezes é uma coisa só de uma ficção científica mas é um material com alto nível sempre presente e eu posso fazer um comparativo com os próprios materiais da Mythos a história boneca que tem aquela falta de cronologia obrigatória e uma qualidade recorrente você compra seguro você não compra nada dos Dread assim será que isso é bom isso não existe você compra sabendo que você está ganhando bons materiais os preços as vezes são mais elevados pode ser mas tem promoção sempre tem promoção seja na pré-venda Mythos seja agora na Black Friday que está chegando seja até na própria Amazon tem cupom desconto enfim aproveitando os bons preços você vai ter uma coisa que é garantidamente boa e aqui tem segurança o que é publicado na 2000 AD eu te digo é segurança de que é um bom material dê uma chance para a América que você vai curtir demais curtiu o review? porra nunca imaginei que eu ia fazer um programa de 40 minutos mas foi quase deixa o likezinho então deixa o seu comentário o que você acha do Dread o que você achou do programa o que você acha disso tudo e repercuta esse vídeo porque eu acho que modéstia a parte eu acho que ficou bem legal um vídeo sem roteiro que eu sentei aqui para gravar e eu acho que ficou bem bacana repercuta esse vídeo para quem é seu amigo que ainda não leu Dread manda ele ver o programa manda ele ver que talvez ele acompanhe e a Mythos tem grandes planos para o Dread ela está tentando revitalizar o personagem mas a gente precisa que mais gente conheça então espalha esse vídeo aí para a galera ver então deixa o comentário se você é novo aqui seja muito bem-vindo espero que você tenha curtido deixa o likezinho se inscreva ative a notificação do sininho e volte sempre e se inscreva também lá no Instagram do Barbas para acompanhar todas as notícias e novidades aqui do Barba beleza? e se você for comprar suas edições América e tudo mais lá na Amazon use o linkzinho aqui do Barba tá? que aí você ajuda a financiar aqui também o trabalho do canal beleza? então foi isso aqui comigo Rodrigo mais um review completamente insano 40 minutos de review um abraço e até a próxima